Olha, estudado esse mercado, visto o potencial que nós temos e o que aqueles países precisam, o que eles pensam do Brasil e o que é que nós podemos contribuir nesse mercado. Então, nós temos aqui o pessoal da política agrícola do Ministério trabalhando isso junto com a Secretaria de Comércio Internacional, que é uma secretaria que faz todo esse preparativo, enfim, traz essas demandas daqui para lá e de lá para cá para que depois o Ministério, no conjunto das suas secretarias, preparem as nossas pautas para o exterior.